Lá vem a baiana Lá vem a baiana falando dos santos Mostrando os encantos Dizendo que é fio do senhor do confim Mas pra cima de mim Pode jogar seus quebrantos Que eu não vou Pode invocar os seus santos Que eu não vou Pode esperar sentada a baiana Que eu não vou Não vou porque não posso Resistir à tentação Se ela sambar Eu vou sofrer Porque esse deacho sambando É mais mulher E se eu deixar ela faz O que bem quer Não vou, não vou, não vou Nem amarrar E sei se ela sambar E ai, 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 ai A vizinha quando passa Ela mexe com as cadeiras pra lá Mexe com as cadeiras pra cá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela Na mesma doce ilusão Na mesma doce ilusão A vizinha quando passa E não liga pra ninguém Todo mundo fica doido E o meu vizinho também Requebre que eu dou um doce Requebre que eu quero ver Requebre meu bem que eu trouxe Um chinelo pra você Para você requebrar Morininha da sandália do copo aqui Quando acabar com a sandália de lá Venha buscar sua sandália de cá Pra não parar de samba 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 Pra não parar Ai, 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 ai Quem quiser batapar, que procure fazer Primeiro fumbar, depois o vender Procure uma nega baiana, que saiba mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Procure uma nega baiana, que saiba mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Bota caçanha de caju, pimenta malagueta, um bocadinho mais Bota caçanha de caju, um bocadinho mais Pimenta malagueta, um bocadinho mais Amendo em camara, um alucô, na hora de machucar Sal com gengibre, cebola, ia, ia, na hora de misturar Não para de mexer, que é pra não embolar Panela no fogo, não deixa queimar Com qualquer 10 mil reais de uma nega Se faz um vatapá, se faz um vatapá Se faz um vatapá Com qualquer 10 mil reais de uma nega Se faz um vatapá, se faz um vatapá E que bom vatapá